O senhor votou para caçar ou para absolver Jaqueline Roriz? Nessa pergunta, infelizmente, eu não posso te responder. Por que o senhor não pode declarar o seu voto? Porque eu sou líder do governo. Se eu declarar que votei pela cassação, isso é um fato político e terá repercussão dentro do parlamento. Se eu declarar que votei contra, também. Se eu declarar que me abstive, neste caso, quem faltou, quem se absteve e quem votou contra a cassação tem o mesmo peso. Porque o processo de cassação precisa ter 257 votos para caçar.